O que eu vou fazer Angélica em Zoando na TV Seu noivo Ulisses, muito azarador, não sabe se casa ou se compra uma televisão Ele compra uma televisão e acaba indo parar dentro dela Angélica em Zoando na TV Bem-vindo ao mundo mágico da televisão Um seriado médico Peraí, ele tá sofrendo de quê? Coração Coração Pulmão ou coração? Os dois Teve uma congestão brutal, deu-lhe um ciricutico no joanete, virou uma pipoca Certão Um filme de ficção científica Que barulho é esse? A gente tava indo tão bem, de repente pintou um meteoro, a nave virou pra direita e eu caí em cima da sua filha Esposa Só pra passar de tudo, com certeza Não, perdão Um programa de auditório Ai, irmã, senhor Errou a sua besta Ah, um filme de amor Pra me largar Eu tô lento que eu vou tirar a gente Mas nem pronto E aí, senhor Senta com o bosta Eu recebei o bosta Eu quero que ele se dê Peraí, um filme de luta? Nem é melhor você assistir e tirar suas próprias conclusões Suando na TV No elenco Angélica Daniele Finis Márcio Garcia Faloma Duarte E Buscunda E Oscar Magrini, percebe? Maria Padilha Missetti Bruno Lupe Gigliotti Odilon Wagner Jota Quest E o galã Rodolfo Augusto Ah, desculpem Miguel Balabella Direção José Alvarenga Júlio Suando na TV O filme que vai te levar pelos canais mais loucos da TV